Olha como é que está a situação da rua Ilhéus. Essas ruas aqui, ó, estão todas esburacadas. Em pleno acontecer um acidente, como carro, moto, bicicleta, criança, adulto, qualquer pessoa aqui é capaz de acontecer um acidente. O prefeito vê essa situação e só fecha os olhos. Finge que não está vendo nada, mas na verdade está aqui, ó, exposto, no meio da rua para qualquer pessoa ver. Cadê o prefeito nessa situação? Cadê o prefeito nessas horas? Bora, prefeito. Não tapa os seus olhos para isso aqui que está acontecendo, não. Não espere uma pessoa morrer, uma pessoa sofrer um grave acidente para vir dizer que você vai cuidar disso aqui, não. Vamos cuidar enquanto há tempo, vamos cuidar enquanto há vida, enquanto pessoas de bens estão aqui para ver esse buraco aqui, ó, e poder tapar. Vamos ver aí, vamos cuidar, porque vidas são vidas. Vidas não são lixo, não. Tchau.